A figura abaixo mostra a fachada de um certo chalé no formato de um triângulo equilátero com um lado medindo 5 metros. A porta de entrada tem o formato de um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo que o centroide desse retângulo coincide com o baricentro do triângulo. De acordo com as informações dadas, podemos concluir que a largura da porta é em metros igual a... aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei agora uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a largura da porta em metros. O que nós sabemos? Sabemos que na figura a gente tem um triângulo equilátero com o lado medindo 5 metros. Sabemos que a porta de entrada tem o formato de um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo que o centroide desse retângulo coincide com o baricentro do triângulo. Bom, quando a gente traça aqui uma diagonal do retângulo e depois a outra diagonal do retângulo, elas se encontram no centro do retângulo e esse centro, de acordo com o enunciado, corresponde ao baricentro do triângulo equilátero. Então, aqui é o centro do retângulo e o baricentro do triângulo equilátero. O baricentro é o encontro das medianas, que em um triângulo equilátero corresponde também ao encontro das alturas. Então, quando eu traço a altura aqui do triângulo equilátero, eu estou traçando também a mediana, e aqui é o baricentro. Beleza! O baricentro, ele divide a mediana em duas partes, de tal maneira que a parte maior é o dobro da parte menor. Eu vou representar a medida da parte menor aqui pela letra A, então, essa parte maior aqui da mediana, isto é, daqui até aqui, corresponde a 2A. Beleza? Como essa partezinha daqui para cá corresponde a A, então, essa outra parte daqui até aqui também corresponde a A, pois esse ponto é o centro do retângulo, ele divide a altura do retângulo ao meio. Então, como essa parte é A, essa parte aqui também é A. Só que daqui do baricentro até o vértice, eu tenho 2A. Como esse pedacinho aqui é A, esse outro pedacinho aqui também é A. Beleza! Isso vai facilitar muitos cálculos, porque a gente observa que a mediana do triângulo equilátero, que também corresponde à sua altura, tem um valor correspondente agora a 3A. Aí, como eu quero determinar a medida da largura da porta, eu vou observar o seguinte, vamos representar essa medida pela letra X. Eu vou observar que bem aqui, daqui até aqui, eu também tenho essa mesma medida, X. Essa medidazinha bem aqui. Como este aqui é um retângulo, este lado aqui é paralelo a este outro lado aqui. E de tal maneira que este ângulo aqui vai corresponder a este ângulo aqui. Porque eu tenho esta reta aqui paralela a esta reta aqui. E isto aqui é uma reta transversal. Então, este ângulo aqui tem a mesma medida deste. Como a gente sabe que aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. Do mesmo jeito, do outro lado, né galera? Como a gente sabe que aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus. E lá em cima, é claro que o ângulo também é de 60 graus. É o ângulo do vértice do triângulo equilátero. O que eu estou querendo que você perceba, é que aqui em cima formou-se um triângulo equilátero. Naturalmente, ele é semelhante ao triângulo equilátero maior. E qual que é a razão de semelhança? Observe o seguinte, a altura do triângulo equilátero grande, a altura do triângulo equilátero grande, a gente já viu que corresponde a quanto? A 3A. E a altura do triângulo equilátero menor, você já está vendo que corresponde a 1A. Então, a razão de semelhança é de 1 terço. Os segmentos do triângulo equilátero menor correspondem a 1 terço dos segmentos correspondentes no triângulo equilátero maior. Beleza? Mas aí fica muito simples, cara. Porque esse lado aqui do triângulo equilátero menor, ele vai corresponder a 1 terço desse lado aqui do triângulo equilátero maior. Só que o triângulo equilátero maior, a gente já sabe que o lado dele corresponde a 5 metros. Então, o X, que corresponde à medida da largura aqui da porta, vai ser 1 terço disso. X vai ser igual a 5 sobre 3. Então, a nossa medida corresponde a 5 terços, medida em metros, e o item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus